Ainda me lembro Um, dois, três bênçãos que não tem fim E perco as contas e agradeço o que fez por mim E Deus eu tenho tantas bênçãos e posso em minha vida enxergar E quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar E pai, enquanto eu viver e sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar E nenhuma fase que dura para sempre Por isso não vou me esquecer De cada motivo que tenho pra ser grato Fora sido tão fiel a mim E Deus eu tenho tantas bênçãos E posso em minha vida enxergar E quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar E pai, enquanto eu viver e sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar E Deus eu tenho tantas bênçãos e posso em minha vida enxergar E quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar E pai, enquanto eu viver e sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar Andrei Remix, o top do Nordeste Oh 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 Obrigado.